Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Estejamos todos em paz, com saúde e felizes. Inicialmente trago um abraço todo especial daqueles que fazem o Centro Espírita Zita Lustosa. Sintam-se todos abraçados. Normalmente a gente diz que quem vem para a casa espírita, deve vir com o Espírito pronto para estudar. Porque a doutrina dos Espíritos tem uma característica toda própria. Ela só será compreendida se for estudada. Tem um outro detalhe. O estudo espírita não é leitura. O estudo espírita é compreensão e aplicação dessa compreensão. De forma que a gente conforme o nosso procedimento com aquilo que nós estamos entendendo e interpretando. E essa característica do simpatizante, do espiritista, daquele que busca o conforto através do esclarecimento é individual. Cada um vai compreender de acordo com as suas necessidades. De acordo com as variáveis que nós trazemos internamente. Essas variáveis estão aí imensuráveis nas noites dos tempos. A gente não sabe dizer se foi há mil anos, dois mil anos, dez mil anos. Mas nós podemos afirmar pelo espiritismo que somos espíritos imortais. E a imortalidade a gente mensura com a eternidade. Eu não sei se Edson sabe quantos anos duram a eternidade. Ou quantos milênios. De forma que a gente precisa ter essa noção interna, íntima. De que a nossa vida não é mensurada em dias, em horas. Ela é mensurada no momento em que nós vamos refletir sobre aquilo que estamos aprendendo. Colocar a nossa mente, o nosso estado de espírito preparado para ampliar o conhecer. Entendendo que tudo aquilo que eu conheço, que eu digo que sei, é passado. Todo conhecimento é passado. Nós só vamos aprender algo novo se nós refletirmos agora, no momento, no instante, sobre aquilo que está sendo orientado. Essa é a grande facilidade que nós vamos encontrar para a gente quebrar essa rotina diária das nossas dificuldades, dos nossos problemas, das nossas deficiências e das nossas eficiências. Com certeza, se nós começarmos a compreender intimamente que tudo aquilo que nós achamos ou encontramos de mal no próximo, primeiro nós temos que resolver internamente, intimamente, a gente não vai sair das dores e sofrimentos que enfrentamos no nosso dia a dia. E, do outro lado, tudo aquilo que nós consideramos que é bom, que é agradável, que é justo no outro, devemos potencializar em nós também. porque decidir sobre o bem e o mal é questão do indivíduo. É questão de dizer qual caminho a seguir, o que é que é melhor para mim. Claro, todos nós estamos num planeta de provas e expiações. provas e expiações. Estamos ainda naquela infância espiritual. Estamos na infância espiritual. A maioria esmagadora dos encarnados neste planeta tem noção da individualidade pelo corpo. Eu digo que sou pelo corpo que tenho, porque talvez essa seja a primeira oportunidade que eu estou tendo como conhecimento de espírito que eu sou. Como as atividades, elas são orientadas daquilo que eu sei para aquilo que eu não sei, nós não começamos a aprender aquilo que a gente não sabe. Tem que ter uma base, tem que ter uma informação. Espírito de terceira ordem deveria aprender por contemplação. Porque no momento contemplativo, que é esse momento de reflexão que os benfeitores nos falam, que é um momento que nós nem referimos e nem inferimos. Porque nós estamos aprendendo naquele instante. O ontem já passou. O amanhã ainda não existe. Mas, se eu quiser trabalhar o amanhã, eu tenho que ter a minha consciência hoje. Porque não é o passado que faz o futuro. É o presente. Podemos até refletir sobre o que já passou. Mas não nós vamos modificar mais o passado. Mas eu posso construir amanhã quem sou eu. Então, nessa condição do estudo, a doutrina espírita tem trazido para a humanidade exemplos os mais diferentes e os mais confortantes possíveis. Às vezes, quando a gente fala em conformação no espiritismo, nós pensamos que se conformar é você. Não, você não pode fazer mais nada. Isso já está definido. É desse jeito que você deve continuar. Está doendo aí? Deixe doer. Na verdade, o conformar que a doutrina espírita traz para a gente é nós compreendermos o que é que é necessário para a nossa evolução. Fazermos uma reflexão interna para saber se nós estamos prestando atenção naquilo que está acontecendo em nosso derredor. Entendendo que, em nosso derredor, a realidade é formação da mente que observa. Ou seja, sou eu que crio a realidade que está em meu derredor. Esse aprendizado é fundamental para o processo de evolução. Então, vários exemplos encarnados estiveram e estão em nosso planeta com esse intuito de fazer com que nós, que somos a massa, que cria as nossas vibrações, que cria as nossas caminhadas, que tomamos a liberdade de pensar o que nós quisermos pensar, para que a gente acerte o caminhar, para que a gente colabore e contribua com o avançar do planeta. Todos nós podemos fazer parte dessa grande tarefa, que é modificar a consciência do planeta Terra. E um desses grandes exemplos que estava entre nós até pouco tempo chama-se Francisco Cândido Xavier. Então, em 2 de abril de 1910, Chico vem ao seu novo encargo, lá em São Leopoldo, nascido de uma família realmente pobre, onde seu João e dona Maria tiveram nove filhos e condição financeira quase nenhuma. Trabalhavam realmente pela subsistência. Mas quando a gente vai analisar pelo conhecimento que nós temos hoje com essa dimensão que ele dá ao Espiritismo, com esse protagonismo, podemos dizer, alguém até que poderia perguntar quem é esse Chico Xavier? será um pós-doutor em mecânica celeste? Ou ele é doutor em letras? Conhece muito, é um acadêmico formado nas grandes universidades do mundo, em Oxford, na Universidade Federal de Pernambuco, em Harvard? Qual é o conhecimento acadêmico, científico, que essa pessoa, que escreveu mais de 500 livros, tem? O que é que você poderia me dizer sobre esse Chico Xavier? E aí a gente vai dizer, olha, a formação acadêmica de Chico foi de curso primário. Hoje o curso primário, na minha época, chamava curso primário, hoje é o quê? Tem alguma denominação para essa? Tem, professora? Como é que é? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, tem essa divisão ainda? Ou é maternal? Bom, eu sei que ele sabia alguns rudimentos de matemática, de aritmética, e não de matemática, de aritmética, mais especificamente, porque quando a gente aprende a somar, subtrair, multiplicar e dividir, é só aritmética. Matemática já requer um conhecimento acadêmico mais aprofundado. Sabia ler e escrever, e só. Não foi nada mais além do que isso. Olha, mas nós podemos estudar nas obras de Chico, por exemplo, física quântica? É? A gente pode estudar nas obras de Chico a criação de uma estação espacial na Lua? Nós podemos estudar nas obras de Chico literatura médica que pode nos levar a um status saudável bem diferente do que a medicina alopática nos ensina hoje? Nós podemos estudar os diversos matizes do conhecimento da humanidade, seja no sentido filosófico, seja no sentido científico, seja no sentido da transformação moral. Eu gosto mais do termo transformação moral porque diz respeito ao indivíduo. A transformação moral é minha, é íntima, é o conhecimento que eu tenho de mim mesmo sobre o que eu faço de bom ou de mal. Acho melhor do que o aspecto religioso. Mas, como nós trabalhamos moralmente em uma coletividade e na maioria das vezes o meu ponto de vista, o meu entendimento interfere no entendimento do outro, o aspecto da religião também é válido. Então, Chico foi palhado, Chico foi burilado para dar exemplo a todos aqueles que conviveram, que o conheceram, que estão lendo suas obras, que estão estudando a sua vida como exemplo de transformação que qualquer desencarnado pode fazer. Trabalhando nas variáveis que o cercam. E cada um de nós sabe de que variáveis são essas que eu estou falando. Por exemplo, pode ser até aquela que diz assim, ah, se meu marido fosse outro, a minha vida também seria. Ah, se não fosse meu pai ou minha mãe. Ah, se não fosse esse emprego que eu tenho. Ah, se não fosse essa violência que tem no mundo. Cada um sabe as variáveis. Ah, se não fosse esse reumatismo, essa dor que eu sinto na cabeça. Então, nós começamos a observar o exemplo de Chico Xavier. E o seu trabalho começa, esse burilamento começa na infância. Eu não sei, eu acho que todo mundo aqui sabe o que é burilamento, não é? Eu estava olhando daqui, eu não consigo daqui ver se tem alguém com mais de 25 anos de idade aqui no auditório. Eu acho que não tem, não. Tem? Porque burilar quer dizer passar no buril, não é? E o buril era uma ferramenta que se utilizava para dar brilho às pedras preciosas. Sai empurrando, relando, machucando, tirando as imperfeições até que do outro lado saia uma pedra brilhante, não é? Um diamante límpido, cristalino. Então, o buril, para se burilar, tem que compreender porque é que está sofrendo. Então, aos cinco anos de idade, Chico perde talvez a flor mais preciosa que desse maior perfume à sua infância que foi a sua genitora. Ela desencarna, Chico com cinco anos, uma família de nove pessoas e seu João não era lá aquela criatura muito especializada no trato interpessoal. A dificuldade era grande e ele teve que dividir a família. Aí foi um filho para ficar com um tio, foi outro para ficar com um amigo e Chico foi escolhido para ficar com a madrinha. Se não estiver enganado, era a dona Rita de Cárcia. E dona Rita era uma pessoa muito bondosa. Quem já assistiu aqueles filmes de Chico, quem já leu alguma coisa sabe da bondade que ela tinha para com Chico. Ela tinha uma varinha de marmeleiro. Olha, pense, quem já levou uma lapada de marmeleiro sabe que aquilo nem sabe mensurar a dor, porque dói. Dói, dói mais do que esse pó de goiaba, que é outra varinha bem específica. e Chico levava uma lapada quase todo dia. Tinha umas brincadeiras que ela fazia que era para tirar o diabo do couro de Chico. Ele dizia que Chico estava com o diabo no couro, e enfiava garfos na barriga de Chico. E os garfinhos ficavam ali pendurados e ela cobria com uma camisola. de forma que esses sofrimentos vejam e observem o nível de trabalho mental e físico que essa criatura deveria passar. E ele tem o contato pela primeira vez, alguns meses depois, do desencarne da mãe e na cabeça de qualquer criança nessa idade, talvez hoje eu não sei, eu não diria mais se tem a mesma formação neurofisiológica. Em 1910, 1915 ainda, mas agora, em 2012, os bebês já nascem com conta de WhatsApp, Facebook, Instagram, já pede like, bota um like aí para mim. Então, a formação talvez seja diferente à virtualidade dessas conexões, mas Chico não diferenciava naquele momento o encarnado do desencarnado como criança e conversava abertamente com a mãe e falava sobre esse sofrimento e ela dizia que ele não devia importunar as pessoas, que ele não devia estar criando essa coisa de oh, estou sofrendo muito. Eu não sei se aqui na federação aparece algumas pessoas dizendo, oh, a minha vida é de eterno sofrimento, eu sofro muito, eu estou quase morrendo afogado de beber água fluidificada e não fico bom das coisas. porque não sentiam ainda aquilo que a gente pensa que é o bom. O bom é falar sobre as coisas ruins que a gente tem ou o bom é potencializar a coisa boa que nós temos? Como é a vibração que deve durar mais? Aquela que nos aniquila? Aquela que faz com que nossas estruturas fisico-químicas, as nossas protoproteínas desabem com nossas argumentações psíquicas ou aquela que faz com que a gente se sinta bem? Olha, toda vez que eu vou para a federação é uma beleza. Tomara que um dia os diretores da federação criem aqui um bocado de apartamento que eu vou alugar logo um, vou comprar um, porque aquilo é que é o lugar bom, ali é onde eu me sinto bem. E não compreende que sou eu que digo que aqui é o local bom, que sou eu que faço com a minha viabilação que esse local seja bom e com a minha vibração posso fazer qualquer local bom e ideal, basta que eu queira fazê-lo. E Chico se conformou com aquela situação, ele já não agredia mais com a cara feia, por exemplo, com as coisas que aconteciam com ele, até que certa vez a jovem madrinha de Chico recebeu uma orientação de que era preciso passar saliva, arrumar uma pessoa para passar saliva lá na ferida do filho dela e ela perguntou lá a senhora e Chico serve? Eu disse é, serve e Chico foi perguntar à mãe dele olha, ela quer que eu lambe a ferida lá do menino e o que é que tem? Isso vai curar? Você vai ver e seguindo a orientação e seguindo a orientação lambeu aquela feridazinha por três sextas-feiras e o jovem ficou curado lá daquela lesão então observem o nível de tratamento que essa criatura naquele instante estava passando para chegar ao nível do conhecimento que nós temos hoje sob Chico e que infelizmente a gente não traz como exemplo para dentro da gente a gente ainda utiliza como se fosse alguma coisa que aconteceu ali que isso é uma isso é uma história isso não era desse jeito e são coisas que são contadas exatamente nesse sentido mas todos sofrer e entendam sofrer não como aquela coisa que dói que machuca que é outra condição do espiritismo sofrer significa experimentar e aprender nós estamos sofrendo aquilo que nós precisamos compreender para o nosso melhoramento por isso as perguntas que nós devemos fazer internamente para a gente mesmo o que é que eu preciso aprender com isso que está passando comigo o que é que me falta para a compreensão porque dona maria de são joão de deus disse a chico que estava organizando um anjo para que eles para que eles saísse daquela situação porque já tinha aprendido bastante e o seu joão o pai do chico enamora-se de uma pessoa e vai se casar com ela e uma das condições que cidalha diz a seu joão é que deve reunir todos os filhos lá de dona maria para que eles pudessem ter a família completa e isso acontece e quando chico volta a se reencontrar com os irmãos e daqueles nove ainda tiveram mais cinco chico abraça cidalha como se fosse realmente o anjo e cidalha até pergunta para ele porque aquele abraça e ele diz você é o anjo que a minha mãe enviou e cidalha fica com eles tomando conta deles orientando cidalha ensina chico a hora cidalha ensina o aspecto da religião cidalha coloca chico na escola e é um fato interessante quando chico vai para escola ele não vai com recursos do pai não é com os recursos que a família tinha porque não dava para pagar a escola cidalha organiza uma horta no quintal de casa e chico sai para vender as verduras as hortaliças e a juntar o dinheirinho suficiente para poder comprar o material escolar observem como essa pessoa trabalhou foi burilada para ir pouco a pouco tomando conhecimento sobre a relação da vida familiar social religiosa e um pouquinho mais na frente espiritual e chico vai para a escola ele gostava de ler numa das entrevistas que ele dá posteriormente ele disse que queria ser um literato ele gostava muito das obras de literatura ele lia o que podia o que era possível porque na maioria das vezes ele via seu João pegar os livros e as revistas dele tacar fogo porque ele não precisava passar por aqui vocês imaginam o que é mexer num sentimento daquilo que a gente gosta numa coisa que é boa para a gente que a gente tem aquilo como se fosse algo imprescindível e ele viu que ele gostava de ser jogado fora queimado veja a quantidade de aprendizado que ali não saía e depois quando ele começa na escola lendo estudando vendo as coisas alguns diziam que ele sempre foi o primeiro na sala de aula porque escrevia direitinho aprendeu a fazer alguns dizem naquele instante ele já era orientado pela espiritualidade maior eu faço cá minhas reflexões qual seria o benefício de naquele instante ele ser orientado pela espiritualidade maior se ele precisava aprender tantas coisas a ter o esforço pessoal porque somente a gente sabe a dor que dói quando a gente passa pela dor embora o mestre jesus nos fale no evangelho de felizes aqueles que não precisaram que não necessitaram passar por aquela experimentação e aprenderam mas num planeta de provas e expiações a maioria de nós precisa experimentar na pele na carne e é por isso que a gente diz olha se não tocar se não tiver contato na pele ou na carne a gente não sente as coisas se não passar pelo corpo a gente não sente as coisas a gente não procura a ajuda e aí se desenvolve Chico e ele começa pelos processos iniciais sejam eles de paranormalidade sejam eles de mediunidade porque até então Chico não sabia diferenciar mas ele tinha contato com as pessoas que já haviam desencarnado ele tinha contato com coisas que estavam acontecendo ou que iam acontecer e essas conversas essas coisas que vinham no no ouvido que ele não cumprinha de até então muitas vezes alguém diz assim olha um espírito desencarnado falou ao meu ouvido eu disse olha falta um pouquinho de estudo espírita não é porque o desencarnado não tem esse pulmão para ele fazer a articulação linguística o desencarnado fala por um processo que a gente pode chamar de telepatia o ouvir o falar o escrever é consequência telepática e nós vamos utilizar esses meios orgânicos falar é orgânico ouvir é orgânico escrever é orgânico de acordo com o nosso potencial neurofisiológico e aí o pai esse da alha que já começou a colocar Chico na na igreja e a formação de Chico até 1917 não é dos sete aos aos 17 anos foi na igreja católica ele diz a formação foi católica eu gostava das aulas de catecismo só que a partir do instante que a gente vai aprendendo as coisas a fazer as perguntas conosco os questionamentos internos a gente vai separando o dogma da ação da interpretação filosófica entendendo interpretação filosófica aquilo que eu penso sobre o assunto que está acontecendo comigo e naquele instante naquela divagação do ouvir as coisas de comentar ele recebe a orientação de um padre amigo dele que disse olha o ideal você com 10 anos você ir trabalhar você vai trabalhar ali na algodaria fazendo trabalhando lá no beneficiamento de algodão e ele ficou lá dos 10 até os 13 porque assim seu pai não vai colocar você no sanatório já pensou o que é a gente olhar e não distinguir quem está desencarnado de quem está encarnado certa vez eu lembro lá na faculdade o catedrático mandou a gente ir lá nas geladeiras para que o Bedel mandasse dois cadáveres para ser tratado lá na sala de anatomia e eu desci a geladeira lá na federal tinha mudado de andar estava numa reforma e eu fui com mais dois colegas lá conversar com o seu Luiz era um ambiente assim meio meio lugro meio complicado ao entrar naquela porta a porta abre sozinha daqui a pouco ela bate bem escuro bem escuro primeiro corredor escuro o segundo corredor e as geladeiras ficavam lá para dentro aí eu estava na frente Floreano e o outro irmão logo atrás e daqui a pouco lá vem aquela iluminação lá pelo corredor escuro lá vem aquela iluminação lá vem aquela iluminação e quando aquele cidadão se depara assim junto bem de frente comigo ele estava com a lanterna iluminando o rosto aquela barba pendurada aqui iluminando o rosto ele olhou para mim e disse você é nascido ou aparecido eu escutei a porta fazer assim bem bem quer dizer os dois irmãos já estavam eu não fui embora não foi por nada porque as pernas não obedeciam elas estavam alegres alegres aquela alegria imensa até que respira e diz olha o doutor bianô disse que era para levar dois desses lá para a sala de anatomia aí eu consegui vir embora mas para aquela pessoa que ali estava ela precisava fazer essa pergunta porque não era não dava emocionalmente ou sensorialmente para perceber o encarnado do desencarnado e assim foi com Chico durante muito tempo até que ele tem aquele encontro com Emmanuel e aí vem a lição do aprendizado Emmanuel diz para ele que ele precisa ter três condições para trabalhar com os benfeitores para levar o conhecimento não é e esse movimento é de todos nós sabemos não é o primeiro é disciplina o segundo disciplina e o terceiro também disciplina porque na verdade quem mais interfere na nossa evolução espiritual é o corpo que a gente carrega nós pensamos que é o corpo que domina o espírito a gente vai assim você é o que não meu espírito está dizendo não você pode dizer assim meu corpo porque eu sou o espírito e eu sou o condutor desse corpo eu só posso aprender a dirigí-lo se eu tiver essa consciência não é o carro que faz o motorista está certo não é o carro que faz o motorista não é o automóvel que faz o motorista mas é o motorista que coloca o carro onde ele quer colocar claro que agora o motorista pode vir através de uma frequência até do wi-fi tem os carros do google por aí afora que já levam você de um lado para o outro mas tem alguém ali que está fazendo às vezes do motorista e Chico começa a trabalhar e o trabalho na verdade acontece ou começa efetivamente quando uma das irmãs sofre um processo de interferência espiritual muito grande não se resolvia estava ficando louca aquela coisa toda e a confissão na igreja não dava certo a comunhão não dava certo a água benta também não nada os medicamentos absolutamente nada dava certo e tiveram que pedir o auxílio a um casal de espíritas ao casal Perácio Perácio e a esposa levaram a jovem inclusive para a casa dele ficaram orientando trabalhando etc etc até que se toma contato conhecimento com a doutrina espírita e esse primeiro contato de Chico com a doutrina se dá no ambiente onde tem lá dois livros espíritas o evangelho e o livro dos espíritos e a mãe de Chico aparece para ele e diz que ali estão duas fontes de luz que ele deve estudar e aprender e aí começa a mudança como modificar a minha cabeça católica cheios de dogma cheio de compreensão do inferno para um local que não tem mais inferno onde o sofrimento pode contribuir para a minha felicidade onde os os anjos benfeitores são aqueles que trabalham caritativamente para com as pessoas necessitadas de quaisquer dos estágios da natureza da vida e quando eu digo estágios da natureza eu falo no plano físico e no plano extra físico no plano espiritual e no plano material e aí Chico começa o seu grande trabalho e aí começa a perceber a simplicidade daquele homem que enfrentou uma grande dificuldade na infância e os que são aqui psicanalistas e psicólogos sabem que o que a gente grava na infância dificilmente a gente consegue tirar mais tarde né grande parte dos nossos problemas hoje que a gente vem aqui para resolver com os outros foram gravados intimamente na infância e é necessário um esforço gradual para que a gente tome essa consciência e se liberte dessas dificuldades quantos experimentados lá de 80 90 anos que estão vivendo como se tivesse 15 16 17 18 por conta dessa problemática que lá se estava e às vezes não consegue trabalhar a cronobiologia com a cronopsicologia eu lembro muito de papai aos 90 quase 94 anos quando eu perguntei para ele assim tu está velho não sei não ele tem uns olhos azuis bonitos cabelo bem branco e eu estás velho não sei não ele disse estou não meu filho meu corpo não me acompanha mais porque não tem como a gente pensar que a nossa idade é aquela que está registrada lá no registro civil indistintamente tá seja lá com seus 100 anos seja lá com seus 20 anos a idade psicológica a idade mental a idade espiritual é desconforme com a idade biológica mas é um grande ensinamento eu preciso conformar a minha cabeça dos 25 anos com meu corpo de 75 de 80 e de 90 eu tenho que fazer eu tenho que aprender a fazer isso e olha que Chico tinha todas as deficiências que alguém poderia ter por conta lá do trabalho de algodão ele tinha uma pneumonia constante angina catarata uma certa dificuldade para deslocamento mas não deixou que nenhuma dessas deficiências interferisse no trabalho da produção da caridade sempre estava disponível para ajudar quem quer que fosse independente da sua qualificação social da sua realização financeira ou econômica do seu credo produzido ou professado ajudava a todos indistintamente e a tudo que tinha vida parecia até que ele passou uma universidade estudando no budismo porque os budistas eles respeitam qualquer tipo de vida não mate uma muriçoca na frente de um budista que ele não vai ficar satisfeito ele vai sair até do ambiente porque ele pode até me perguntar você faz uma muriçoca você sabe fabricar uma muriçoca e a gente não sabe mas a gente sabe destruir é inerente também ao processo de evolução do espírito de terceira ordem ah mas é uma muriçoca quem foi que criou a muriçoca quem criou toda a vida no universo é criada por quem por Deus não é assim mas a gente ainda não tomou essa consciência a consciência que a gente tem da divindade a consciência que a gente tem de Deus é de mera lembrança que só vai ser consultada ou trabalhada no momento de algumas necessidades no momento de algumas necessidades mas o Chico respeitava tanto as pessoas quanto os animais era impressionante quando se chegava em seu derredor e todos sentiam a mesma calma a mesma paz porque uma das uma das qualidades de Chico era a simplicidade ele beijava a mão de todos aqueles que o beijavam ele tratava todos indistintamente e igualmente mesmo nas piores condições às vezes ele estava com uma angina que não aguentava mais mas estava ali psicografando quando ele não aguentava mais uma besteirinha se levantava ia para um quartinho reservado botava um sublingual dava uma parada respirava um pouquinho e voltava ao trabalho às vezes a gente não vai para o trabalho espita porque está chovendo olha está chovendo hoje não dá para ir não viu arruma alguém lá para me substituir estou com uma dor de cabeça pelo amor de Deus olha ele não tem no mundo que eu já falei até com o doutor bezerra e ele não resolve vou ficar em casa nós nós encontramos facilidades em nossas aflições para a gente tentar passar para o outro que eu sofro e ele não que o meu sofrimento é o maior do mundo e que todo mundo tem que se apiedar de mim Chico não era dessa forma então determinada em determinado momento ele passou por dificuldades que olha extremamente complicadas todo mundo sabe aquele caso lá do Humberto de Campos do processo que foi extremamente complicado de se resolver mas ele tinha a orientação lá de Emmanuel qual era a diferença que a gente podia encontrar ou qual é a diferença de Chico para qualquer um de nós alguém ah ele era orientado por Emmanuel todos nós temos o nosso benfeitor espiritual a doutrina nos diz categoricamente que cada um carrega o seu anjo guardião que é o seu grande orientador quem de nós não tem aquela inspiração em momentos de dificuldade parece até repetindo aquela vozinha que chega na gente e diz assim faça assim aí a gente para se for um negócio para você não ir discutir com o outro eu acho que é o obsessor dela que não quer que eu vá lá e dê um bale que faça mas todos nós temos a diferença que Chico ouvia o conselho e praticava gente no nosso planeta o nosso organismo a nossa organização só aprende por repetição todos nós aprendemos por repetição não é diferente do espírito que está nessa relação de terceira ordem dizia Lourenço Barros espírito de terceira categoria mas porque porque a compreensão que a gente tem da gente mesmo ainda é muito pequena e nós aprendemos repetindo e não tem jeito e não tem outro jeito ou a gente tem a prática do bem ou não é somente a leitura que vai nos transformar isso nós temos que ver da prática de Chico ele ia atender as pessoas ele ia onde a necessidade estava para ser para acontecer ele recebia as pessoas de uma forma extremamente carinhosa igualmente independente da condição física independente da sua situação de organismo sofredor organismo dolorido porque é necessário praticar para se ter essa mudança interna para ter essa mudança interna e a caridade gente é prática é prática até que ela se transforme como a gente diz comumente num reflexo miotático aquilo que a gente faz sem precisar pensar um reflexo miotático comum piscar o olho tinha muita gente piscando agora todo mundo está vendo que está piscando ah pisquei de novo porque o reflexo miotático você não precisa não está na hora de piscar o olho do mesmo jeito é a caridade nós precisamos ir praticar o bem praticar o bem prática procure trabalhar nas suas potencialidades mas tendo o cuidado de pensar nas dificuldades vou repetir tudo aquilo que a gente vê de mal de ruim no outro é preciso a gente consertar primeiro na gente conserte primeiro em você porque diz os grandes pensadores que é impossível se pensar naquilo que não se conhece é impossível se pensar naquilo que não se conhece da última vez que a gente teve eu fiz uma pergunta aqui para o auditório vou perguntar de novo porque tem pessoas que não estavam aqui da outra vez não é para dizer para o outro não todo mundo aqui sabe o que é drosófila melanogasta não diga não não diga agora não porque quem não sabe não consegue pensar em nada mas se eu perguntar aqui quando é que uma pessoa é chata será que a gente sabe responder 500 sinônimos diferentes de chatice mas por que eu sei dizer isso porque está dentro de mim não está fora não está fora é esse o processo que chico trazia como reflexão para a gente aos poucos nós precisamos estudar não só a obra de chico mas o próprio chico e trazê-lo para a minha realidade a realidade que eu compreendo e não a realidade do outro porque nós vamos colocar nas dificuldades dos outros grandes facilidades e você pode até dizer assim se a minha dificuldade fosse a dificuldade de caroline a minha vida seria tão diferente eu seria feliz aí caroline olha para mim e diz mas se a minha dificuldade fosse essa que tu tens olha eu já estava muito mais além porque esse processo reflexivo que a gente cai cai internamente que a gente observa o que é que pode ser feito e aí vem as chamadas recompensas contam que Chico num dos seus processos de angina internado sem visita de repente aparece uma jovem lá no quarto na sala e ele olha diz olha eu não posso receber visita o doutor disse que eu não posso falar não posso conversar mas era uma pessoa como ele não fazia essa distinção entre encarnado e desencarnado era uma jovem que antes ele passava lá na casa dela ela estava praticamente tetraplégica mexia com os olhos tentava balbuciar mas todas as vezes Chico dizia fale Jesus fale Jesus até que um dia ela disse Jesus mas do jeito dela foi um Jesus não com esse entendimento e ela aparece lá depois encarnada e Chico diga quem você é que eu não posso pensar que eu não tenho condição de pensar e ela disse só vou dizer uma palavra Jesus aí Chico minha filha é você como você está bonita e ela foi até Chico colocou as mãos sobre o peito e a dor cessou imediatamente isso ele contava chorando porque como é que ele ele vai receber ajuda de quem você podia receber ajuda de Jesus que Chico sempre trabalhou elevando o nome de Jesus Chico era uma pessoa comum ele gostava de coca cola tomava café gostava de um franguinho frito tomava chá gostava de cantar era alegre cantava piada conta que uma certa vez ele estava assistindo um jogo do Corinthians e lá o zagueiro adversário deu uma entrada bem forte lá no jogador corintiano ele levantou-se na frente de todo mundo desgraçado você não pode fazer isso aí daqui a pouco ele olhou para todo mundo bota a mão me desculpem desculpem eu disse um palavrão eu não podia ter dito isso e uma das pessoas que estava lá disse ô Chico agora eu sei que você realmente é corintiano então ele tinha essas características do ser que vivia nos dois mundos ele era humano e era espiritual ele fazia essa convergência de uma forma simples caridosa e ele cantarolava eu peguei umas frases que ele dizia que eram interessantes ele dizia assim eu não sei cantar mas ele dizia que era assim eu vi eu vivo contente feliz a cantar em paz e alegria é o meu caminhar não tenho problema não tenho aflição pois tenho Jesus no meu coração isso era de uma singeleza mas de uma harmonização inigualável gente inigualável e ele trazia aquela frase de Jesus amai-vos uns aos outros como eu vos amei e ele trazia na tradução dele amar 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 sem pedir para ser amado amar sempre porque o amor não é algo de dupla via o amor não precisa voltar para ir o amor vai sempre e o amor é a condição essencial para todos nós conhecermos a nós mesmos e estarmos sempre dispostos a auxiliar o próximo em suas necessidades estejamos todos em paz com saúde e felizes você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana